Biu, afastou o tecido, vai fazer chave de cintura Passa o tecido por cima Por cima ou por trás, pela frente Abri o tecido Passou o tronco, gira as costas Pode deixar que eu narro na hora Tá, que eu acho mais fácil Deixa eu narrar, Laurinha, que é mais fácil pra mim Girou Isso E vai pegar a tira pelo centro Pra puxar o joelho no peito e fazer o espacato De cabeça pra baixo Ok E vai girar Deixando a perna do lado Do tecido contrário A perna de cima do tecido contrário Tá, eu vou pegar assim Voltou, vai sair da curva E vai sair da chave Vai passar o ombro livre A perna livre Sim, faz, pega Vai pegar o tecido Pra fazer o anjo O melhor é dobrar as pernas Consegue? Dobrar o joelho? Não, o joelho em cima do joelho É melhor assim Tá O tecido tá na chave Tá, 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 tá Tá Peito alto Postura Soltou Saiu pelo lado livre Já voltou pra chave Tá, eu vou pegar assim Tchau 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 Tchau